Aqui é o André, pra mais um unboxing, nós iremos abrir com você esse monitor aqui da LG, ele conta com 21,5 polegadas, excelente, já acompanha aquela saída HDMI e é útil pra você que quer utilizar o seu notebook ou seu Mac com dois monitores. Vamos começar agora com o nosso unboxing, é bem simples e caso você ainda não tenha comprado o seu monitor, nós iremos deixar aqui na descrição desse vídeo o link da onde a gente comprou pra você comprar o seu monitor também. É muito simples de abrir, você só passar aqui o estilete e a gente já vai começar a ter acesso a todo o nosso monitor. Passei aqui todo o estilete na lateral, ele vem bem protegido como você está observando, agora eu vou tirar os itens da caixa que acompanha nesse monitor. Vamos começar com a base, olha só, a base do monitor, tirei a base do monitor, o pezinho, agora a gente tem aqui ó, esse eixo né, que a gente considera um eixo pra você ligar o monitor, a tela em si. Agora eu tenho os manuais e o carregador, ele vem muito bem embalado, esse monitor aqui da LG. Vou deixar as especificações técnicas passando aqui na tela e também na descrição desse vídeo. É um monitor excelente pra você que vai trabalhar na área contábil, até mesmo na parte de edição de conteúdo. Por quê? É uma tela grande, é uma tela já do padrão VESA, que você pode ligar naqueles suportes de monitor. E olha só o tamanho dessa tela, uma tela de 21 polegadas e meia. Eu quero mostrar pra vocês a parte de trás do monitor, ele acompanha também, vou até dar um zoom aqui pra vocês verem, saída HDMI e saída VGA, caso você queira ligar aqueles computadores mais antigos. É muito legal esse monitor aqui da LG, como eu disse pra vocês, o padrão VESA são esses quatro parafusos aqui, aonde você vai colocar aquelas hastes, aqueles pedestais, pra você que quer ficar fazendo aquele movimento, girar o monitor pra cá e pra lá e organizar melhor o monitor aí na sua bancada. Esse é o nosso unboxing, é um unboxing mais simples, né? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir pra vocês a fonte desse monitor, vou mostrar pra vocês o pezinho e a gente vai começar a fazer a montagem dele. Deixa eu colocar aqui do lado por enquanto, agora eu vou abrir o pezinho do monitor. A instalação desse monitor da LG é muito simples, você tem o pezinho pra colocar ele, você tem a base pra fixar aqui também. É muito simples, não precisa tanta coisa assim. Agora, o que que eu vou fazer? Vou tirar essa parte onde tem o cabo de energia do nosso monitor, que o cabo de energia. Depois eu vou deixar também aqui quantos watts ele é. E o interessante é que essa fonte aqui do monitor, ela já é bivolt pra você que quer ligar aí o seu monitor em 110 e 220. Nessa embalagem, acompanha o cabo HDMI, como eu disse pra vocês, é um cabo de transferência rápido. A taxa de atualização desse monitor também é rápida, ele vai te dar aí um desempenho de trabalho excelente. Agora, a gente vai começar a montar o nosso monitor. Pra fazer essa montagem, a gente vai precisar de uma chave de fenda Phillips, que eu vou pegar agora. E a gente vai ter que fixar apenas dois parafusos. É muito simples essa montagem. Vou deixar aqui por enquanto. Já vou abrir essa partezinha de plástico, pra gente começar a rosquear essa base aqui no nosso monitor. E eu vou pegar agora a chave de fenda pra gente fazer isso. Vou deixar o carregador aqui do lado por enquanto. O cabo HDMI aqui por enquanto do lado. Daqui a pouco, depois do unboxing, eu vou ligar ele espelhando a tela do meu MacBook, pra você ver a resolução que esse monitor tem. Deixa eu pegar a nossa chave de fenda. Acabei de pegar a nossa chave de fenda Phillips. Eu vou pegar a base do monitor pra colocar na parte de trás do monitor. A maneira de encaixe dele é bem simples. O que você vai fazer? Com o monitor virado pro seu lado, você vai pegar essa base, esse pescoço do monitor, digamos assim, e encaixar ele dessa forma. Você vai fazer esse movimento colocando ele pra dentro mesmo dessa parte aqui do monitor. Desse jeito aqui, ó. Ele está totalmente encaixado. Agora, a parte mais importante que você tem que se atentar é em colocar os dois parafusos até o final. O que você vai fazer? Posiciona aqui o primeiro parafuso. Vou posicionar ele e vou fazer a minha instalação. Vou apertar ele até o final. Apertei até o final, não preciso forçar tanto o parafuso pra ele não espanar. Agora eu vou pro segundo parafuso. Vou pegar aqui a chave de fenda, posicionar ela e apertar até o final também. É muito simples essa instalação. Aí você vai levar em média aí de três minutinhos pra fazer essa instalação. Depois você pode começar a utilizar o seu monitor. Como você pode ver, depois que você coloca o pescoço, ele fica bem fixo. Olha o movimento. Agora é só você deitar até o final e deixar ele fazer esse instalo aqui, ó. Escuta só. Fez esse instalo, está encaixado o monitor na base de plástico. Agora, o que eu vou fazer? Pegar o cabo HDMI, ligar a fonte dele e espelhar a tela do meu Mac. Olha o tamanho desse monitor. É um monitor muito grande, 21 polegadas e meia. Eu vou deixar a referência desse monitor aonde eu comprei. Eu vou deixar ele com desconto pra você que está assistindo o conteúdo pelo canal aqui da DR Sistemas. Não se esqueça. Faça a compra com o nosso link. Isso ajuda o canal a crescer. E também vai te ajudar a comprar um monitor de qualidade. Vou pegar agora, vou começar a fazer as ligações aqui. Espera só um minutinho. Já liguei a fonte do monitor. Conectei também o cabo HDMI. Agora, eu vou plugar ele aqui no meu equipamento da Apple. Pra você ver o monitor sendo espelhado. O tamanho que a tela vai ficar. Presta atenção aqui na tela. Agora, espelhando o meu equipamento da Apple. Olha como que fica a resolução da minha tela. Fica uma tela grande. Pra quem trabalha com equipamento Apple. E trabalha com edição de vídeo. É edição de imagem. Esse monitor aqui. Ele tem uma taxa de atualização. Ele tem cores muito vivas. Agora, eu vou fazer alguns testes finais nesse monitor. Vou abrir alguns programas de edição de vídeo e imagem. Assistir alguns vídeos com ele. Como eu prometi pra vocês, aqui está o teste do monitor. Inclusive, eu estou reeditando com ele. Esse mesmo vídeo que vocês vão assistir agora. Eu coloquei aqui só pra vocês verem a qualidade, né? Olha, vou aproximar a câmera pra vocês darem uma olhada. Acompanha comigo a qualidade. Esse monitor LG, ele não vai cansar a sua vista. É um monitor que tem bordas finas. As bordas laterais. A borda superior e a borda inferior. A base dele também. Uma base que tem um acabamento excelente. E eu creio que esse monitor vai ajudar você nas tarefas do seu dia a dia. Vou aumentar aqui o vídeo pra vocês darem uma olhada. Olha a nitidez. Você venha perceber a nitidez que ele tem no conteúdo. Vou até adiantar aqui pra vocês. Na parte onde eu já estou com o monitor já instalado aqui. Acompanha aí. É um monitor excelente. E caso você ainda não comprou o seu monitor, Saiba que esse monitor aqui da LG de 21,5 polegadas vai atender a sua demanda. Seja como um serviço igual o meu de edição de vídeo, edição de conteúdo. Inclusive para jogos. A taxa de atualização desse monitor, ela é de 75 Hz. Isso vai fazer com que a fluidez na hora de você abrir os programas seja muito maior. Então tá feita aqui a nossa apresentação desse monitor pra vocês. Gostaria de mostrar também a parte de trás dele. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Olha a parte de trás do monitor. Aqui o padrão VESA. Aqui tá o modelo dele. Pra quem gosta de acompanhar, de ver o modelo certinho. 19 volts a fonte. Aqui eu estou utilizando no HDMI. Porém, eu poderia colocar o VGA também pra utilizar em computadores mais antigos. Tá ligado ali na fonte. Tudo bonitinho e a parte lateral do monitor. Bem bacana. Não é aquele monitor que ocupa tanto espaço assim. E eu creio que vai te ajudar aí no seu fluxo de trabalho. Lembrando, o link desse monitor vai estar na descrição desse conteúdo aqui. Esse monitor realmente é excelente. Caso você queira um monitor grande, de 21,5 polegadas, que não vai cansar a sua vista. Esse monitor da LG vai te ajudar. Eu espero que você tenha apreciado, você tenha gostado desse unboxing. São as primeiras impressões que a gente tem desse monitor. Lógico, em outros vídeos eu vou trazer pra vocês a minha análise em jogos e em outras atividades que demandam mais desempenho do próprio monitor. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com aquele seu amigo ou amiga, que será um prazer enorme ajudar você. Caso você queira comprar esse monitor aqui na DR Sistemas, todos os links vão estar na descrição deste conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo.